Toda a terra se encherá Da Tua glória se encherá Todos os povos ouvirão Sobre a graça e o perdão Os joelhos se dobrarão Adorador ao reino dos reis Em toda língua confessará Que Cristo reina e vivo está Por isso ensina-nos como viver Teu reino aqui na terra Enfia-nos pra ser a expressão Do Teu amor Com puros lábios Declarar a paz Não, não há guerra Pois o amor venceu O amor venceu Se o amor venceu O amor Toda a terra se encherá Da Tua glória se encherá Todos os povos ouvirão Sobre a graça e o perdão Os joelhos se dobrarão Adorando ao reino dos reis Em toda língua confessará Que Cristo reina e vivo está Por isso ensina-nos como viver Teu reino aqui na terra Enfia-nos pra ser a expressão Do Teu amor Com puros lábios Declarar a paz Se não, não há guerra Pois o amor venceu O amor venceu Se o amor venceu Por nós Cristo vivo está 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 E toda terra salverá Cristo vivo está Cristo vivo está Cristo vivo está Cristo vivo está E pra sempre Por isso ensina-nos como viver Teu reino Teu reino aqui na terra Enfia-nos pra ser a expressão Do Teu amor Com puros lábios Declarar a paz Se não, não há guerra Pois o amor venceu O amor venceu Sim, o amor venceu Por nós Nosrires É muita земila O amor venceu Não há mais É muita coisa Ácara Vol frearia Em compensa Fica